E os caminhoneiros podem cuidar da saúde de graça. É isso mesmo, o Divino Rufino tá num ponto ali inclusive e vai explicar pra gente que negócio é esse. Conta tudo. Branquinho, tamo aqui na BR-153 em Goiânia, no quilômetro 502. É aqui que foi montada a tenda da Triunfo com Sebra, que é a concessionária que administra a BR-153. A ação Tambo Junto na Estrada. Acontece daqui a pouquinho, a partir das 3 horas da tarde, dentro da campanha Maio Amarelo, que é a campanha de valorização da vida nas estradas, de prevenção a acidentes de trânsito. A Triunfo com Sebra montou essa tenda aqui e ela é direcionada para os motoristas em geral, mas especialmente aos caminhoneiros. Por que os caminhoneiros? Porque os caminhoneiros costumam viajar longos trechos, viajam muito, ficam muito tempo na estrada, acabam negligenciando a saúde. Já que eles não vão até os serviços de saúde, e os serviços de saúde vêm até eles. Então, aqui hoje, nessa tenda, como eu disse, a partir das 3 horas, eles vão poder aferir pressão, vão poder fazer exame de vista, exame de glicemia. E, além disso, também vão ter aí corte de cabelo e até sessão de fisioterapia. Nós vamos conversar com o gerente de operações da Triunfo com Sebra, que é o Anderson Finco. Ele vai trazer mais detalhes para a gente dessa ação. Boa tarde, Anderson. A partir das 3 horas, então, a gente está vendo que estão terminando de organizar a tenda aqui para começar a receber o pessoal. Exatamente. Boa tarde. Iniciamos às 15 horas, vamos até às 19 horas. A intenção nossa, justamente como você bem comentou, é trazer o caminhoneiro, trazer o motorista para cuidar do motorista, cuidar do nosso usuário. E, nesse cuidado, a gente tem uma série de circuitos que ele vai passar e vai receber orientações, além dessas orientações de trânsito, inclusive até de calibração do pneu, ele vai ter algumas orientações nesse viés. A gente olha para a parte da saúde, porque nós temos a máquina e nós temos o homem que conduz a máquina. E aí é exatamente essa questão que a gente está buscando nesta campanha. Então, vai ter dicas, avaliações, inicialmente avaliações de pressão arterial, avaliação de glicemia, avaliação de acuidade visual. E tudo isso engloba para que ele tenha, de fato, um cuidado para que ele pegue a estrada com tranquilidade e, obviamente, não se envolve em acidentes. É uma parte, uma frente da campanha do Maio Amarelo que a gente corrobora para que isso aconteça em relação à diminuição de acidentes e, principalmente, de vítimas das nossas estradas. Anderson, inclusive, sessão de fisioterapia, orientações com fisioterapeuta. A gente sabe que os caminhoneiros, eles dirigem longos trechos aí, acabam tendo algum desconforto ali no ombro, no braço. Exatamente. É a questão postural, né? Que impacta diretamente também na saúde. Então, é o que eu falei, aliar a máquina e o homem para que ele tenha uma condução tranquila. Além disso, esse acompanhamento, inclusive, a gente tem uma cartilha. Essa cartilha, o usuário vai receber. Essa cartilha, que tem o nome dele, tem o acompanhamento de outras campanhas que ele, eventualmente, pode passar conosco no circuito, seja aqui na 153 ou outra rodovia que a gente administra, que a Triunfo Concebra é responsável, para que ele faça, de fato, esse acompanhamento. De repente, ele não seguiu para o encaminhamento, mas a equipe médica está aqui para, inclusive, ajudá-lo para esse encaminhamento ser um pouco mais extensivo, se for assim necessário também. Anderson Finco, gerente de operações da Triunfo Concebra. Muito obrigado pela entrevista. Está aí, Branquinho. A partir das três horas, então, quem estiver passando aqui pela BR-153, no quilômetro 502, é só parar aqui no posto de combustível, vir aqui, cortar o cabelo, fazer exame de vista, aferir a pressão, fazer o serviço completo para poder seguir viagem, olhar o veículo também, manutenção, se está tudo certinho. Como ele disse, o homem e a máquina, né? Tem que estar ali tudo em perfeitas condições para ele seguir viagem, uma viagem tranquila.